Tudo bem em casa? Estamos começando mais um programa vitrine do artesanato, onde você descansa a mente, libera emoções, aprende a fazer um bom artesanato. A gente sabe de cada história tão linda. Um dia eu conto para vocês, de pessoas que estão assistindo o programa, aprenderam o artesanato e começou naquela coisinha, deu para uma amiguinha, uma vizinha, mostrou em casa aquilo que aprendeu a fazer, porque levanta a autoestima de verdade. Muda a vida de uma hora para a outra, começa a ganhar um dinheirinho, do dinheirinho começa a virar um dinheirão e aí corre mundo afora. Gente, a aula hoje, porque eu falei até mundo afora, bordado indiano com a Valquíria Campanelli, que aliás, eu falei, Valquíria, você está de brincadeira. Vá um beijo, ó. Já vou aí. Aqui você fez um bordado no cartão, mulher. Como assim? No cartão. Uma agulhinha e agulha? Agulhinha e agulha. Você bordou e colou? Não, você borda direto no papel. Gente, mas que espetáculo! É uma boa gramatura, que tem o papel, obviamente, né? E aqui nós temos vários trabalhos. Sabe o que é interessante, gente? O bordado indiano é um trabalho muito rico, muito rico. Quando a gente vai nessas feiras que tem, tinha uma feira em São Paulo, que era uma feira, você lembra, Val? Uma feira que era de vários países. Lembro. Menina, o estande dos indianos, eu não aguentei, eu comprei uma colcha laranja, cheia dos espelhos, porque é uma coisa que enche os olhos, não é? É tão bonito de ver. É lindo de ver. E você tem uma capacidade para ensinar as pessoas. Ela faz isso assim, brincando. E é um trabalho valioso, né? E para a nossa cultura também, porque eu estou trazendo uma coisa que é de fora e adaptando para a gente aqui. Agora, aqui no caso, quando eu assisti o DVD, eu estou fazendo a lição de casa, estou muito comportada, aprendendo sobre tudo. Tem cada ponto legal, margarida cauda longa, o lavangã, que você falou que esse lavangã é um ponto brasileiro. É um ponto da nomenclatura nossa. Aí tem o camal 3D, o pavão indiano, o camal cadai duplo sobreposto. Os meninos estão dando um banho de imagens aqui com vários pontos. Esse, por exemplo, esse é o pavão indiano? É um pavão indiano. Aí, ó, aqui embaixo, conta para as meninas e meninos que ponto que é esse. Esse é o muvala kutu. Muvala kutu. Porque eu aprendi que muvala kutu é um desenho imitando a tornozeleira que as mulheres indianas casadas utilizam para mostrar força perante outras tribos. Outras tribos, exatamente. Não como um adorno elas utilizam, mas como muito legal. Eu estou abismada. Olha isso aqui, gente. Olha que escândalo. Aqui, que ponto que é? Esse é o camal. Na verdade, Claudinha, essa é uma adaptação já, uma criação minha. Esse ponto eu estou ensinando na Índia, já. Gente, é que o tempo aqui, como o tempo assim, quando a gente vai ver já foi, mas eu fico louca. Parece que a gente está numa grande loja, numa boutique, e olhando e fica horas observando. Você não sabe qual escolher, o que levar, o que comprar, o que fazer. É diferente, né? É um trabalho diferente, mas não é um trabalho demorado. Hoje você vai ensinar quais pontos? Eu vou ensinar hoje o camal kadai, que é a flor tradicional. Que é essa aqui? Isso. Camal kadai. Camal kadai. O que seria esse camal kadai, né? Camal é o nome do ponto. E kadai é o nome do trabalho. Você percebe que a flor, Cláudia, ela é toda com degraus? Aham, sim. E esses degraus, eles são, é uma graduação que tem, né? E aí você pode fazer vários degraus, dependendo do que você quer trabalhar. Entendi. O camal, na verdade, é um ponto de tecelagem, Cláudia. A técnica é tecelagem. Agora, você fala no DVD um negócio muito interessante, que toalha de lavabo é uma invenção nossa. Exatamente. E lá eles acabaram copiando também. Brasileira adora inventar. A gente leva toalha de lavabo lá. A gente é um povo bem índio, a gente quer tudo enfeitadinho, não é? É, a gente tá acostumada a colocar as peças bonitinhas no lavabo. Os enfeites. Os enfeites, né? Aqui no caso, esse ponto que a gente vai aprender com você, então eu posso fazer, além de toalhas, eu posso fazer em camisetas. Tudo. Roupa de cama. Porque eles usam muito também nas túnicas. Eu posso fazer o camal cadai numa túnica, numa camiseta? Você pode, em qualquer tecido que você possa usar o bastidor. Eu fiz numa camiseta, uma composição, mas você pode fazer em qualquer tecido que você consiga colocar o bastidor. Entendi. O bastidor é imprescindível. Imprescindível. Bom, o papo tá muito bom, eu vou deixá-la por breves minutos, porque eu vou falar sobre essa aula. É o seguinte, tem gente em casa que fala, nossa, Cláudia, mas que aula fantástica, né? Você assistiu o DVD? Claro que eu assisto, até porque, embora eu tenha já uma certa familiaridade por ter trabalhado muitos anos em TV e com artesanato, né? Não que eu saiba fazer tudo, aprendi muita coisa, claro, mas eu acabo conhecendo, acabei conhecendo ao longo da minha vida várias professoras. Mas tem técnicas que a vitrine dá de parabéns. Por exemplo, Val, o bordado indiano eu não conhecia e fiquei de queixo caído com a qualidade do trabalho. Então, esse DVD da Valkyria, ele é bárbaro, inclusive ele tem os gráficos que a pessoa pode imprimir assistindo o DVD, ou seja, você não se perde. Muito pelo contrário, são cinco aulas espetaculares, onde você vai aprender, assim, aqueles pontos especiais, os básicos, né, Val? Do bordado, do bordado indiano, obviamente. O ponto margarida, cauda longa, bordado lavangã, o camal 3D, o pavão indiano e o camal cadai duplo sobreposto. Agora, olha que fantástico, o pulo do gato tá agora. Ah, mas é só o DVD e vou ficar louco em casa assistindo? Não, você vai receber três toalhas de lavado que a gente acabou de conversar. Olha a textura, olha a maciez. Lembrando, você não faz esse trabalho se você não tiver esse mocinho. Você pode executar um bordado indiano com a maior facilidade, que é o bastidor. E vai pra você também, tá? As agulhas de bordado e de costura. Agora, olha aqui, ó. Uma, duas, três. Que a Valquíria vai explicar melhor sobre essas nove linhas. Também duas linhas pra você bordar. Tem a linha de costura, o chatom que tá aqui, a canetinha mágica. Aqui eu tenho lantejoula, miçanga e pé. Tá na maior mordomia. E tem presente pra você. Ligou, comprou, adquiriu esse mega curso. Você vai ganhar de presente mais uma toalha de lavabo. Então, vão chegar a quatro. E mais três linhas, puxa e use. Então, você vai receber doze no total. Mas, faça a sua parte, porque a Valquíria com a vitrine já fizeram a dela. Que oferecer pra você um presente muito legal. Zero operadora 11, 3382-2000. 3382-2000. Ou, já sabe, né? www.vitrinedoartesanato.com.br Agora, vamos começar a aula. Quer dizer, o bastidor, que é o pulo do gato, você manda de presente. Exatamente. Vai junto na aula. E você vai usar muito. Esse bastidor, eu faço todas as aulas. Todas as aulas. Que a gente aprende no DVD, né, Val? Todo tipo de bordado indiano é imprescindível o bastidor. Agora, tudo com você. Eu vou ficar bem quietinha. Então, é bem simples, na verdade. Aqui, eu vou explicar como a gente faz. Porque, assim, as pessoas falam bordado indiano. Bordar uma toalha de rosto, uma de banho, já se apavora. Ah, não vou terminar isso nunca, né? Na verdade, você borda esse trabalho, você faz em três horas. Em três horas? Essa pretensão. O trabalho do bordado. Exatamente. Nossa! O trabalho do bordado, a partir do momento que você aprendeu a fazer a flor, em três horas, você borda uma toalha de rosto. Que espetáculo, Val. Então, produção, né, gente? Exatamente. Dinheirinho, né? Aí, o que a gente faz, Claudinha? Eu sempre costumo ensinar como que a gente posiciona o bordado. Como eu vou passar esse risco pra cá, né? Então, é assim, ó. A gente divide aqui no meio, tá? A peça onde você for fazer. Aqui, no caso, seria uma toalha de rosto. A gente vai pegar o risco... Calma, deixa eu ver. E aqui, uma das formas que eu ensino, tá? Você tem vários jeitos de você passar. Cada um tem o seu. Eu tenho o meu, tá? Você pega um plasticozinho transparente. Qualquer plástico? Qualquer um, pode ser. Quanto mais durinho, melhor, né? Porque esse risco você não perde, Claudinha. Você guarda com você, né? Aí, você coloca... Passa com a canetinha de reto projetor esse risco, tá? É assim. Esse risco, você passa pro plástico, tá? Legal. Guardou o teu risquinho, você vai lá, guarda bonitinho, e você já tem ele pronto aqui. Carbono também pode? Exatamente. É o que eu uso pra passar o risco. Você pode usar também uma caixa de luz e uma canetinha apagável, que inclusive vai no kit. A canetinha mágica, isso. Exatamente. Aí, a canetinha mágica, você tem como... Só você colocar isso numa caixa de luz, o risco, colocar a peça em cima. Caixinha de luz, gente, pode ser uma caixinha de ovo. Pede pro maridão ir lá, instalar uma lampadinha dentro, pôr um vidro em cima e acabou. Tá pronta? Ah, não quero fazer nada disso, meu marido não sabe. Tá. Então, vai lá na janela. De casa, bota o risco. Ah, pra poder tirar? Prende e tira. É tranquilo, dá pra fazer tranquilo, né? Mas não quer fazer na caixa de luz? Não quer usar canetinha que vai no kit? Não usa. Pode usar isso, põe um alfinetinho. Esses desenhos estão no DVD, né? É, no DVD, exatamente. Lá tem alguns... Lá tem várias técnicas, né, Cláudia? Lá tem o Kamau Kadai duplo sobreposto, que já é também uma técnica, uma variação disso que eu vou ensinar hoje. Esse seria o básico, Cláudia, na verdade. E aí você coloca em cima e tira com lápis macio, canetinha. Posso tirar uma dúvida? Eu não entendi o negócio da caixa de luz. Qual o objetivo dela? Então, você coloca o objetivo, na verdade, pra você tirar e ir usando a canetinha, tá? Como que você vai fazer isso, né? Você vai lá, ó, e vamos supor que eu tivesse colocado aqui embaixo e que eu tivesse a caixinha de luz aqui comigo. Ó lá, ó. Eu não sei se vai dar pros meninos pegarem, aqui sem a caixinha eu já tô conseguindo tirar, ó. Sim, tem uma transparência perfeita. Exatamente. Dependendo do tecido que você vai usar, você vai conseguir tirar com mais facilidade ou com menos facilidade sem a caixinha. É aí que entra a canetinha. Aham. Porque a canetinha, você vai tirar o risquinho da flor, né? É todo o risco. E aí quando você terminar, o que não cobriu ou o que estiver aparecendo, você apaga. No caso da caneta que vai, ó lá, no caso da caneta que vai com o kit, Cláudia, é uma caneta que você vai apagar mais fácil ainda, uma caneta que você apaga com água. É um cotonetezinho e tá pronto. Então, perfeito. Só pra gente poder entender aonde eu vou fazer meu desenho, né? Exatamente. Esse é o objetivo. Aí o que que acontece, Cláudia? As pessoas acham assim. Ah, o bordado indiano é grande. Tá, é grande. Mas na Índia, elas não têm um motivo enorme. O que que elas utilizam na Índia? É um padrão que você distribui no tecido. Então, constantemente, você vai conseguir isolar um padrão só. De um desenho. Você pega um tecido todo bordado com o desenho indiano. Você vai conseguir isolar um trabalho só. Então, você não vai ter dificuldade pra isso, tá? Exatamente. Aí, a partir do momento que você fez a distribuição do jeito que você quiser na toalha, eu vou bordar a flor aqui. Então, vamos começar. No caso, você pode usar... Aí, Cláudia, entra uma coisa que o pessoal sempre me pergunta. Eu faço sempre um nozinho de crochê, um nozinho falso aqui. É um nozinho corrediço, ó. Tá? Esse nozinho, eu costumo posicionar longe do meu trabalho. Aí, todo mundo me pergunta por quê? Por quê? Porque quando eu terminei de bordar todo o meu trabalho, eu só venho aqui, puxo, solto aqui por trás, tá? E eu vou ter um pedaço de linha pronta pra me dar o acabamento. Entendi. Nós vamos fazer, você vai ver como que funcionaria. É um nozinho normal? É um nozinho. Na verdade, é uma laçadinha. É uma laçada. É uma laçadinha aqui, ó. Ah, ok. Perfeito. Falsa, corrediça. Não sabe fazer, faz um nozinho cego, depois você corta. Importante é que você deixe uma distância entre esse nozinho e o começo do teu trabalho. Tá certo? Porque essa distância, pra sobrar a linha o suficiente lá atrás pra você fazer o acabamento. Ok. Então, a gente começa aqui, ó, na base. Na base da pétala, não dentro do miolo, tá? Certo. Que são degraus, só esses pontinhos externos. Nós vamos trabalhar só neles. Então, a gente vai fazer... Conhecido lá fora, o pessoal de Atibaia sabe bem. É conhecido como Tenerife, você já deve ter ouvido. Tenerife? Tenerife. Tenerife. Só que o Tenerife, que é um bordado lá das ilhas Tenerife, ele é feito sobre um tear. E aqui eu tô montando os mesmos raios no... Olha que interessante isso, Valquia. Exato. Uma adaptação boa, não? Pois é, só que sai daqui, foi pra Índia e chegou na Índia e o pessoal aprendeu. E aí, uma coisa mais interessante ainda, Cláudia, lá na Índia, ele só... Não adianta você ir pra Nova Delhi e perguntar sobre o Kamal Kadai. Por quê? Porque eles não sabem o que é. Ah, ah! Como assim? Específico de Andra Pradesh. Você só vai encontrar o Kamal Kadai em Andra Pradesh. Nossa, essa mulher é um posto de cultura. Um bordado regional. Até o pessoal de Andra, é muito interessante esse intercâmbio, né? Que legal! Só que a Valquíria vai lá do Brasil, conhece uma indiana, conversa com ela e aí você vai trocando esse... Eu acho isso uma coisa muito rica. Val, você tá usando essa linha Puxi Use? Exatamente, é maravilhosa. Olha, eu vou ficar do seu ladinho e vou falar enquanto você tá terminando, pra gente não perder nada. Assim, assim, como é que é aquele ditado? Eu vou fritar o peixe, mas vou olhar o gato. Faça o favor. Tem que olhar tudo aqui, o gatão, fritar o peixe, não vou perder nada. Gente, vamos lá, quem tiver interesse em aprender essa aula, que é bárbara. Na verdade, são cinco aulas inéditas pra você, nesse DVD maravilhoso que a Valquíria Campanelli montou com muito carinho, juntamente com toda a produção do vitrine do artesanato, onde você vai aprender os pontos especiais do bordado indiano. Quais são? Ponto Margarida Calda Longa, tem o Lavangã, o Camal 3D, o Pavão Indiano e o Camal Kadai Duplo Sobreposto. Aí, olha que legal, gente. Você vai receber todos os materiais pra que você possa, sim, fazer os seus trabalhos. Quais são? Três toalhas bárbaras de lavabo, o bastidor regulável, onde você consegue fazer todas as aulas do DVD, agulhas de bordada de costura. Ali atrás, ó, nove linhas puxa e usa. Aqui não tem nada de economia, não. Vão chegar logo nove na sua casa. Duas linhas pra bordar também. Aí tem uma linha de costura, bem legal, óbvio. Pensa em tudo, hein, Val? É tudo, lógico. Mas, gente, amor, dormia? Porque chega o pessoal vai querer aplicar a pedraria e não vai poder, porque não tem a linha. Não é tudo muito bem pensado? Incrível, né? O respeito é o consumidor total. Canetinha mágica, que ela explicou. Aí, tá vendo que tem três pacotinhos? A gente tem lantejolas, miçangas e pérolas. Agora, olha que legal. Se você ligar agora e adquirir esse super mega baita DVD de bordado indiano, vai receber mais uma toalha de lavabo e mais três linhas puxa e usa. Mas, ó o telefone piscando aí na tela. Liga pra mim. Eu quero chegar na sua casa. É o DVD pedindo. 0 operadora 11 3382 2000. Ou, se você achar mais cômodo, tem um site também, que é o www.vitrinedoartesanato.com.br. E vamos voltar. Enquanto a gente tava mostrando os trabalhos, a Val foi bordando, bordando. Só você começar na base. Na base. Entra no primeiro degrau, sai no segundo, desce. Passa pra cá, sobe. Passa pra cá, desce. Ou seja, sempre que eu tô com a agulha na frente, eu vou subir ou vou descer. E sempre que eu estou com a agulha, isso né, Cláudia, mas a frescura da Valquíria é. É mesmo. Tá? Eu não gosto de avesso sujo, né? O avesso, ele é só um alinhavo. Tá? Ele tem que ficar só um alinhavo. E você, no caso aqui da flor tradicional, você pode fazer de uma pétala até no máximo cinco. Isso é uma característica lá do Kamal Kadai mesmo. Tá? Lá na Índia. Elas têm, normalmente, de uma a cinco. E pra você fazer uma coisa mais delicadinha, o ideal é quatro ou três. Ok. Normalmente eles fazem, eles bordam flores? É. Esse ponto? É uma flor. É uma flor. É uma flor. Então, quando a gente fala em Kamal Kadai, é sempre uma flor. É sempre uma flor. É a flor Kamal Kadai. No caso do chemante, não. Você pode fazer o ponto ou a flor. No caso aqui. O chemante é, você fala no DVD, que é o crisântimo. Isso, é o crisântimo mexicano. É que tem vários dialetos. Em um dos dialetos, o chemante significa crisântimo. Tá? Então, aqui, Cláudia, a partir do momento que eu fiz em todas as pétalas da flor, os raios, no caso aqui são seis, eu só vou fazer uma brincadeirinha que eu brinco bastante. É o por cima, por baixo, por cima, por baixo, por cima, por baixo. Por cima do primeiro raio, por baixo do segundo, por cima, por baixo, por cima, por baixo. Aí, eu escolho aleatoriamente. É, na verdade, você vai seguir a sequência. Por cima, por baixo, por cima, por baixo, por cima, por baixo. Ó lá. Aí, você tem que voltar. Sem você pôr no tecido nada, é só por cima. Você vai voltar por aqui, ó. Por cima, por baixo, por cima, por baixo, por cima, por baixo, intercalando. Ou seja, aonde eu peguei por baixo do fiozinho anterior, ó lá, eu não terminei embaixo, então, eu volto ao contrário. Se eu termino embaixo, eu volto por cima. Se eu termino em cima, eu volto por baixo. E eu vou fazer isso sem puxar... Sucessivamente. Exatamente. Por toda a flor. O que que vai acontecer aqui? Fatalmente, eu vou chegar ao término do primeiro degrau. Quando eu termino o primeiro degrau, eu deixo de fazer eles dois e continuo fazendo esse por cima, por baixo, nesses quatro. Quando chego aqui, termino e continuo fazendo só nos dois. Porque isso vai me dar uma sensação de degrau. Exatamente. Mas quando você fala, eu paro de fazer, eu pego, eu arremato a linha? Não, você não arremata, você só deixa de fazer os raios. Então, aqui, eu não tô indo. Vamos supor que aqui eu tivesse terminado o meu degrauzinho. Vira mais pra cá, pro Fernandão? Aqui, aqui, com você. Supor que eu tivesse terminado, que fosse um degrau aqui. Aí, eu não iria... Eu deixaria de fazer, Cláudia, esses raios aqui, ó. Eu não pegaria eles. Como? Né? Eu só vou trabalhar sobre os quatro raios aqui, ó. Voltando daqui, ó. Então, você vem até aqui. Aham. Aí, aqui, você volta. Terminei em cima, volto por baixo. É só fazer. Só vou trabalhar sobre os quatro raios agora, ó. Sem repuxar, tá, Cláudia? Aqui eu tô meio fora de... Perfeito. De mão, ó lá, ó. Mas dá pra você ter uma noção. E você vai fazer isso em todos os degraus da flor. Você vai criar... Deixa eu tirar aqui do bastidor, pra mostrar pro pessoal como que fica. Ó, aparecendo no monitor direitinho o bordado. Isso, assim mesmo. Perfeito. Certo? Aí, quando você chegar aqui no fim, Cláudia, nós vamos terminar uma peça ali, ó. Pra gente poder fazer o bordadinho do restante ali, ó. Quando... Vamos supor, você chegou aqui no fim. Você tá nas últimas duas aqui, ó. Não é? Olha só. O que que você vai fazer pra você dar o acabamento, né? Porque ele não tem nó. Você termina... Se você conseguir botar o dedinho assim, quer ver? É, eu que não quero só não pôr no bastidor. Só pra mim prender o fio aqui, que ele já tá terminado, essa flor. É só pro pessoal ver como que fica, ó. Ó, você vai fazer só um nozinho aqui, ó. Bem miudinho. Só vou passar de novo, ó. Tá? Você vai fazer um nozinho aqui. No último, na última... Uhum. No último degrauzinho, tá? Só que eu peguei o nozinho, eu peguei o fiozinho aqui, Cláudia. Depois eu corto, ó. E aí, você desce por dentro, tá? Isso tudo, gente, com a peça no bastidor, tá? Que a gente aqui tem um tempinho mais corrido, então... Só passar entre o bordado e o tecido. Olha, você não pega nada no avesso. Perfeito. Tá? Vai rente ao pano, né? Exatamente. Aí, você puxa a toalhinha, você já deu um nó. Você não precisa fazer mais nada agora. Ou você corta aqui, ou você passa pro avesso. Passa por dentro aqui, ó. Fazendo a mesma coisa. E corta o fio. Tá? Aí, você terminou tudo bonitinho. Você desmancha aquele nozinho que você fez. E faz a mesma coisa. Dá um acabamentinho. Agora, aqui no caso, você tem... Como é que você fez aqui a folha? Não sei se a gente tem tempo. Vai ter tempo de nada? Mas vai ter que voltar. Eu nem sabia. Cara da loirão. Fala, minha flor. Então, aqui o que você vai fazer? Você vai colar o chatom com a caula de pedraria. E aqui é o ponto mais comum que existe no bordado, que é o pontinho haste. Ok. É um pontinho de costura. Que você vai fazer ele todo, seguindo aqui o arabesco. Né? Agora, aqui é o lavangã. O lavangã? É. Dá tempo de fazer. Rapidamente. Vamos fazer rapidinho. Nossa, eu não vou nem olhar pro lado. Voando. Eu vou fazer um lavangã. Tá? Vai que é sua. Essa linha puxuza é muito legal pra usar, né? É maravilhosa. Mas ela é ótima, porque você puxa. Essa daqui que eu tô usando, Cláudia, é acrílica. A que eu fiz a flor, ela é cintilante, que nós chamamos, né? Porque ela é de algodão com fio metálico. Ó, então vamos lá. Vamos fazer o lavangã aqui rapidinho. Eu vou fazer um nozinho falso. E aqui é assim, ó. No desenho da folhinha, você vai prender lá longe o teu... Sempre longe, né? Sempre longe. Porque sobra pra você poder fazer o acabamento, né? Você vai sair aqui na base. Tá? Aqui na base. E aí, o que você vai fazer? Eu nem vou ficar segurando. Ó. Você vai fazer três voltinhas na agulha. Deixa eu ver como é que é. Três voltinhas na agulha, ok? Três voltinhas na agulha. E vai colocar aqui na beiradinha. Pode ir? Um. Aqui, ó. Ó lá. Só isso. E vai puxar. Então, é um ponto... É um nozinho com uma cauda. Vai voltar aqui pra baixo. Vai fazer isso em toda a volta, Cláudia. Só isso. Mais nada. Só mais uma vez pra gente ver. É bem bonitinho. Três voltinhas. Tem que dar sempre as três voltinhas. Três voltinhas. Duas, se você quiser. Se você não quiser dar três, não precisa. Eu tô dando porque eu quero um nozinho mais encorpado. Encaixou, segura o fio aqui, bonitinho e puxa. Então, por que lavangando? Porque elas conhecem isso como lavangando. E normalmente, ele é usado pra prender uma lantejoula. Ah, que interessante. Você já deve ter visto muito isso em trabalhos em dianos. Que espetáculo. Por isso, dá laçada pra formar esse nozinho, pai. Se fosse, se você fosse fazer, que nem um trabalho que tem no DVD, se você fosse colocar um paetê aqui, você faz o nozinho, põe o paetê aqui e prende. Olha, os meninos são de parabéns, porque o câmera tá quase dentro da toalha. Os meninos já conhecem. Bárbaro, que imagem linda. Olha que lindo que fica. E aí, você vai seguir em volta, da volta toda aqui do trabalho. É. Tá vendo? Em tudo. Você volta? Volto, com certeza. Você volta com a volta, com tudo? Com tudo. Bom, seguinte, turma linda. Bordado em dianos, você tem muito mais pra assistir. É claro, tá aqui um DVD que foi feito pela Valquíria, juntamente com a vitrine do artesanato, levando pra você pontos incríveis. São cinco aulas inéditas. E a gente vai assistir. Tem imagem do DVD, Flavião? Não tem? Flavião foi bom, hein? Mas assim, aqueles pontos bárbaros. O ponto margarida, cauda longa, o bordado lavangã, que ela acabou de explicar. O camal 3D, que é lindo. O pavão indiano e o camal cadáiduplo sobreposto. E aí, você vai receber em casa todos os materiais, né? Pra que você possa, sim, colocar mãos à obra. É uma terapia. Três toalhas de lavabo, o bastidor. Ah, e Cláudia, eu vou receber agulhas de bordado e costura? Claro que vai, estão aqui. Eu tenho nove linhas puxa e use. Eu tenho também duas linhas pra bordar. Ainda a linha de costura. Aí eu tenho o chatom aqui, ó, a canetinha mágica. Depois eu tenho lantejoula, miçanga e pérolas. E um presentaço pra você que comprar ainda hoje esse DVD com todo esse kit junto, né? Vai receber mais uma toalha de lavabo e três linhas puxa e use. 0 operadora 11-3382-2000, 3382-2000 para todo o Brasil ou vitrine do artesanato.com.br. Acabou? O tempo, quando eu falei loirão, é a Flávia, a loirinha. Acabou? Acabou assim? Puxa vida! Vai ganhar o tempo. É. Porque é tão complexo e eu sou meio chatinha também. Eu quero que a pessoa explique, às vezes, mil vezes. É assim, mas precisa mesmo. Pra as pessoas entenderem, mas o DVD tá perfeito. Olha, gente, muito obrigada. O tempo urge, a gente tem que ir embora. Obrigada, Val. Obrigada, Cláudinha. Você arrasou. Você volta rápido, correndo? Obrigada, com certeza. Beijo ao povo. Beijo, gente. Valeu. Tchau. 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 Tchau.